Fala pessoal, aqui quem fala é seu amigo, João Divertido e muitas novidades que saem aqui, sim. Hoje a gente vai jogar a colegação nova do PKXD, sim. E se vocês tiverem interessado em outro jogo ou façam mais brincadeiras, que nem antigamente, é só deixar nos comentários. Então, vamos lá. Eu, sinceramente, não sei qual time que eu vou escolher, né? Não sei qual time que eu vou escolher, mas eu estou pensando. Vou abaixar aqui o áudio. Vou abaixar aqui. Pronto. Eu estou... Opa! Ah, que bom! Eu vou assistir um bom jogado. Que é isso daqui, para poder ganhar 10 gemas. Ganhei 10 gemas. Gravidade 0, 2022. Um campeonato épico. Qual seria a campeã? Vamos lá. Escolha seu time. Volts. A pura energia do raio. Ou plane. Estamos da energia do fogo. Eu acho que eu vou escolher a do Volts. Desculpe quem é do time frame, mas eu vou escolher a do Volts, porque eu gosto muito do time Volts. Continua. Novos games. Novos games. Começam em 3 dias, 17 dias, 1, 2, 2, 1. Jogar. Vamos atingir. Uau. Uau. Eu coloco uma árvore de rima? Que legal! Tô agorando essa gravidade de zero! Nossa! Meu Deus! Gravidade de zero! Novo mascote! Meu Deus! Mini game para ganhar pontos! Novo mini game! Que legal! Partiu do evento! A dura de um montão! Nossa! Que legal! Então pessoal! Esse foi o início da gravidade de zero! Se você quiser escolher Outro! 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 Fique e acompanhe aqui no meu canal! Tchau galera! Tchau! 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 Tchau!